Os motivos são, o novo salário mínimo de 1.045 entrou em vigor somente em 1º de fevereiro e os benefícios referentes ao mês de janeiro tiveram como base os R$ 1.039 em vigência nesse mês e começaram a ser pagos no último dia 27 de janeiro. Todas essas questões surgiram porque o governo estimou uma inflação para dezembro de 2019, abaixo da situação real registrada, e depois decidiu fazer um ajuste complementar ao salário mínimo e, portanto, ao piso das aposentadorias e pensões da Previdência Social. O salário mínimo é baseado no reajuste da inflação, no índice da inflação. Então, houve pela equipe econômica uma projeção, uma estimativa da inflação lá em dezembro para se calcular o salário mínimo a partir de janeiro. Essa estimativa elaborada pelo governo, pela equipe econômica, ela foi abaixo da realidade. Então, houve-se o cálculo do índice econômico, foi afetado pelo aumento da carne, que isso também se deu pelo cenário mundial, que afetou diretamente o Brasil, que é o maior exportador de carne do mundo, e a inflação, então, ela ficou acima daquilo que foi projetado. Sendo assim, a equipe econômica refez os cálculos do salário mínimo, porque é lei que se aplique no mínimo a inflação do ano anterior na base do salário mínimo, e o salário mínimo passou de R$ 1.039,00 em janeiro para R$ 1.045,00 a partir de 1º de fevereiro. E as pessoas vão receber agora, a partir de 1º de março, que é retroativo a 1º de fevereiro, o salário mínimo de R$ 1.045,00. De modo concreto, o mínimo de R$ 998,00, válido no ano passado, recebeu um reajuste de 4,71% para chegar aos R$ 1.045,00. E isso supera o que a legislação determina, a recomposição do benefício pela inflação, medida pelo INPC, que ficou em 4,48% em 2019. Segundo o contador, quem ganha mais do que o mínimo, recebeu o reajuste no mês de fevereiro. Foi aplicado o índice da inflação, porque o aumento para cima de um salário mínimo, ele é fechado após 31 de dezembro. Agora, o salário mínimo, ele é projetado lá no começo de dezembro. Então, tem que se viver o mês de dezembro, para depois fechar a inflação. E quem ganha acima de um salário mínimo, pode perceber que o reajuste, o índice aplicado para quem ganha acima de um salário mínimo, é menor do que aquele índice aplicado no próprio salário mínimo. Então, uma coisa é o salário mínimo, uma coisa é quem ganha acima de um salário mínimo. São índices diferentes, são cálculos diferentes. Segundo o especialista em finanças, o aumento de R$ 6,00 pode parecer pequeno para o aposentado, mas para a economia significa muito, porque serão jetados bilhões de reais. Se a gente falar em R$ 6,00, de 1.039 em janeiro para 1.045 em fevereiro, são apenas R$ 6,00. É um aumento pequeno, mas se a gente colocar esse impacto que traz nas contas da Previdência ou para as despesas do governo, nós estamos falando em R$ 30 bilhões a mais na economia. O aposentado não aprovou muito o aumento, agora saber administrar cada real. É, eu acho que vai ficar do mesmo jeito, porque as coisas aumentam tudo também, então fica tudo do mesmo tamanho. Mas a gente tem que saber administrar para fazer dar, né? Porque se não, acaba o dinheiro e sobra mês. Não é isso? Acaba o dinheiro e sobra mês. Então tem que saber administrar. Para a pessoa que paga aluguel, não dá. Passa necessidade. Que é, vai no supermercado é uma coisa, a água todo dia aumenta, a luz todo dia aumenta. Quer dizer, tem que saber administrar. Para o contador, R$ 1.045 pode parecer pouco, mas se a pessoa souber administrar, o dinheiro vai render bem mais. O brasileiro, ele não é preparado, ele não é educado financeiramente para viver com a sua renda. Então, muitas vezes, os brasileiros estão endividados, mas eles gastam além do que ganham. Isso daí é educação econômica, educação financeira. Você tem que viver dentro da sua realidade, dentro da sua renda. Então, você vê pessoas com R$ 1.045 que sustentam uma família e você vê pessoas que ganham R$ 3.000, R$ 4.000 ou R$ 5.000 que não sustentam uma família. Isso chama-se educação e administração financeira. E aí Obrigado.